Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o papel do pai moderno na criação dos filhos. Obrigado pela participação de vocês aqui no programa Ponto Final. Vamos começar com a doutora Eveline. Eveline, de maternidade todo mundo fala, parece que é um tema bastante recorrente. A gente encontra em todas as revistas, jornais, uma profusão de artigos e reportagens sobre maternidade. Agora, sobre paternidade, parece que o assunto não é muito, vamos dizer assim, popular. A gente não encontra muitas teses de mestrado, talvez, sobre paternidade. O papel do pai na criação dos filhos, ele é tão secundário em relação ao papel da mãe que a gente realmente não encontra tanta coisa? Não, absolutamente, Rufo. Muito pelo contrário. Acho que a gente pode pensar que as coisas caminham em paralelo. São funções diferentes. A mãe tem uma função, o pai tem outra função. Mas é tão importante quanto. E é interessante que, quando a gente fala em função paterna, a gente não está falando necessariamente do pai biológico, mas alguém tem que fazer essa função. assim como a função materna. Você pode não ser criado pela sua mãe biológica, mas se você não tiver alguém que ocupe essa função, que ocupe esse lugar, é complicado. E, efetivamente, qual é o papel do pai hoje na criação dos filhos? Mudou muita coisa? Porque, antigamente, a gente sabe, o pai era o provedor, aquele que tinha que entrar com o sustento da casa, trabalhava o dia inteiro, chegava cansado, não participava efetivamente da educação dos filhos. Parece que muita coisa mudou desde que o pai tinha somente esse papel, não é isso? É, tem uma coisa que, assim, que eu acredito muito nisso. Tem uma transmissão que ela é invisível. A gente, muitas vezes, a gente fala assim, a gente não entende direito quando, por exemplo, um pai que, aparentemente, é muito autoritário, mas aquele filho tem adoração por aquele pai. Porque tem alguma coisa nessa relação aí que é transmitida. Eu acho que tudo passa pela via do afeto. Não necessariamente um pai mais durão, até mais autoritário, significa que não seja um bom pai. E vice-versa. Não quer dizer que um pai está todo relaxadão, que aparentemente não está nem aí, que também seja um pai maravilhoso. Isso tudo é muito relativo. Mas, do ponto de vista da psicologia, o papel do pai é justamente o papel de impor esses limites. Sim, é importante, quer dizer, que para que o sujeito se constitua, é importante que se tenha alguém que cumpra essa função de estar fazendo um balizamento na vida do sujeito. A mãe não pode fazer isso. Não, não é que a mãe não possa. Às vezes, a mãe pode operar nessa função também. Mas, assim, tem que ter uma figura que esteja impondo esses limites. Se o sujeito não tem esses limites, como é que ele vai encarar a vida dele de um ponto para frente? Se ele se coloca num lugar de onipotência, em que ele pode todas as coisas, em que ele não tem limites, como é que ele lida com o mundo lá fora? Como é que ele lida com o outro? Como é que ele lida com o coletivo? Onde esses limites são impostos a todo instante. Exatamente. Agora, tanto quando a gente fala da mãe, quando a gente fala do pai ou dessas funções maternas e paternas, passa pela via afetiva. Às vezes, o pai é aquele sujeito durão e tal, mas essa afetividade é transmitida. E, às vezes, é um cara mais liberal, enfim, tem uma outra conduta, uma outra maneira de levar essa relação, mas passa pela via do afeto e é absolutamente positivo. Ou seja, não existem receitas fechadas. Não, não. Cada um tem a sua forma. O importante é que sustente, é sustentar o seu papel. Isso é importante. Marisa, nos tribunais, o que você percebe? Os pais estão cada vez mais presentes. Existe aquele pai que realmente está lá porque ele quer exercer o seu papel de pai, mesmo num caso de separação, ele quer estar presente na vida dos filhos. O número de pais que procura esse direito, ele é cada vez maior ou não? A coisa ainda está naquela de o pai é aquele que vai lá porque a mãe entrou na justiça para receber a pensão, se separou e ele está ali como réu. Absolutamente. Não é mais assim. A família se transformou muito. Se você pegar, modernamente, a família sofreu muitas mudanças positivas. A gente tinha, até na Constituição Federal, o pátrio e o poder. Assim como você falou sobre o pai ser aquela figura mais austera, aquela figura de provedor. Então, a própria Constituição mudou isso. Então, a gente tem o poder familiar. Então, daí você já vê que aquilo é dividido. É como a Eveline falou muito bem. Você não precisa dizer que o pai vai dar os limites e a mãe, não. Os papéis, não é porque é masculino ou feminino. Cada família é de um jeito, cada núcleo familiar. E nós temos diversos tipos de família. Famílias monoparentais, uma mãe e um filho, ou um pai e um filho, ou duas irmãs, ou uma avó e um neto. Todas essas famílias são reconhecidas, assim como não estável, entre pessoas do mesmo sexo. E agora, também, entre pessoas do mesmo sexo, conforme o Supremo Tribunal Federal falou. Nós temos até adoção por casais homoafetivos. Então, você vê, onde é que estão esses papéis? Podem ser dois homens, podem ser duas mulheres. A psicologia pode dizer isso muito melhor do que eu. Agora, é um engano das pessoas achar que o pai não pode ficar com o filho. Que o pai não quer estar com o filho, que o pai só quer pagar as coisas. Muito pelo contrário. Modernamente, e os melhores juízes já aplicam isso há algum tempo, fazem com que as visitas sejam muito maiores, tenham muito mais tempo com os filhos do que só aquela coisa antigamente, que se falava finais de semana alternados. Até porque hoje não se fala mais em direito de visita, se fala em direito de convivência. Então, você regulamenta uma convivência, que pode ser livre, mas quando aquele casal que se separa não consegue conversar, chegar a bom termo, você tem que ter pelo menos um mínimo de convivência estabelecida. E os pais buscam cada vez mais essa convivência. Na hora da separação, ainda é maioria? O número de mulheres que ficam com os filhos? Ou isso já está diminuindo? Já está se equilibrando? Como é que a coisa, pelo que você observa, está... Ainda é maioria sim, a mãe. Por quê? Várias questões. Às vezes pela idade da criança, que a gente sabe, não se nega, que a mãe, em certos momentos, precisa estar mais perto, até se for bem pequeno, então, por uma questão de amamentação, né? Mas não é porque o pai esteja desmerecendo o pai. Seja menos importante, né? Não se troca disso. Assim, é muito difícil quando não chegam a esse acordo. Aí começam a brigar por aquela criança e o que a lei e a doutrina entende, e a jurisprudência também, é que o interesse do menor é que tem que prevalecer. Então, cada caso realmente é um caso, como a gente costuma dizer, e hoje se faz muitos estudos psicológicos, hoje o tribunal está investindo muito em mediação, é uma coisa muito interessante também, que graças a Deus está acontecendo, que já acontece em outros países, que essa tentativa da composição daquela família, que agora vai viver de forma diferente, mas você vai ter aquele elo para sempre, que é aquela criança. Então, ainda não tem muito, até porque, por mais que tenha acontecido o movimento de mulheres, a quema dos sutiãs, aquela coisa toda que muitas mulheres reclamam, hoje em dia tem que fazer essas jornadas, tantas jornadas assim, ainda tem um número maior de mulheres que têm mais tempo para estar com os filhos do que os homens. Ainda, mas é uma questão social, que está se transformando cada vez mais. Não é uma questão da justiça ter uma preferência por deixar os filhos, no caso de separação, com as mães. É uma questão da necessidade, como você falou, do menor. É uma tendência no judiciário, correta, de não tirar a criança do seu ambiente já. Então, em geral, ainda é o homem que sai. Então, você vai tirar aquela criança daquele ambiente, por quê? Só se eu ver uma situação grave, que faz com que aquela guarda seja invertida. Porque aquela guarda não é invertida. No caso, só depois da separação, expliquei errado. No caso de uma separação, a guarda não está definida. Então, às vezes fica com a mãe porque ela está na casa. E tudo que eu estou te falando, depende do caso concreto. A idade da criança, a questão do pai, se o pai tem condições ou não. Agora, existe hoje em dia a guarda compartilhada, existe uma série de situações, como eu falei, da convivência, que fazem com que já esteja assim, fique bem dividido, digamos assim. Embora, na minha opinião, a criança tenha que ter aquela referência de aonde eu moro, onde é a minha casa e as minhas coisas, para não ficar muito... Já é difícil para ela essa separação, né, Evine? Sem dúvida. O nosso tempo nesse bloco, infelizmente, já encerrou. No próximo bloco, eu quero falar sobre essa questão da guarda compartilhada e também sobre o papel dos pais de adolescente. Porque é aquela coisa, quando a gente idealiza ser pai ou ser mãe, normalmente a gente pensa nos filhos pequenos. Todo mundo quer ser pai quando a criança é pequena. Mas quando começa a adolescência, começam a surgir também os conflitos e aí a coisa fica um pouquinho diferente. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!